Jesus Cristo Ele nasceu em Belém Bem longe do estrangeiro A notícia se espalhou A atingir o mundo inteiro Muitas gentes se alegraram Mas alguns que não gostou E hoje o Deus rejeitaram Mas hoje o gente o aceitou Deus elevou sua história Para o bem da humanidade Ele fez muitos prodígios No interior e na cidade Ele salvou nossa alma Livrou nosso coração Cumprindo sua palavra Dando pra nós o perdão Ele foi morto pelos homens Três dias ressurreição Deus mostrando para o mundo Grande autor da salvação Jesus disse Vinde a mim Pois cansado aliviarei Desta longa caminhada Em teus passos andarei Música 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 Legenda Adriana Zanotto